Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia, estou com o meu parceiro psicólogo Gui. E aí galera, vamos que vamos, mais um dia. É isso aí rapaziada, hoje temos uma entrevista dupla, são dois convidados. Estou aqui com o Pablo Silva. É isso aí, valeu galera, estamos juntos, é um prazer. Primeiramente estar aqui e conhecer essas feras aí que os caras mandam bem, que está uma resenha. Legal, falamos em dupla, tem o Pablo e do lado dele estamos com o Pedro Rodrigues Filho. Tudo bem Pedrinho? Tudo bem, tudo bem. É isso aí rapaziada. Estamos aí, vamos nessa. Pedro Rodrigues Filho, para quem não conhece, é conhecido pela mídia, até pelo mundo do crime, pela sociedade como Pedrinho Matador. Porém, isso faz parte do passado, agora Pedrinho Ex-Matador ou Pedro Filho, é um nome mais tranquilo, a forma que você quiser. A gente conduz aí, o bate-papo. Chamar de Pedrinho fica mais de boa, né? É isso. Bater no nome Matador, isso aí eu acho que é meio chato. É, não, não, é, carrega isso aí, é uma legenda, né? Mas só faz, para quem está assistindo, faz parte da divulgação, do trabalho, para poder alcançar mais pessoas. Mas o intuito nosso sempre é levar uma mensagem positiva, de paz, para quem de repente está no escuro aí, poder enxergar uma luz lá, lá no fim do túnel, que é difícil. Então, o Pedro já também já está acostumado, certo Pedro? E isso aí é só uma legenda, só. Ficou no passado. Isso aí. Pabllo, Pedro, mano, obrigado mais uma vez por terem aceitado o convite, para a gente trocar essa ideia. Muito bom. E nós vamos pedir um breve relato, vocês são amigos, né, de um tempo, já cada um tem sua caminhada, mas se puder lembrar para nós, lembrar para a galera, assim, quem é Pabllo, quem é Pedro. Dá um breve relato, um resumo da história. Fala aí, Pedro, manda aí. Eu sou o Pedrinho, né, estou aqui, estou orgulhoso, agradeço a oportunidade que eles deram para a gente fazer uma entrevista, né, e vamos que vamos, tá bom? Para vocês aí, tá? Que a paz esteja com todos vocês que estão ouvindo aí, amém? É isso aí, para quem não conhece, para quem não sabe da história, né, o Pedro se conheceu lá em Manguanguá, né, Pedro? Estava saindo. É, o Pabllo, eu estava saindo, eu fui da Adriana Marreio, desculpa, foi o quê? A Adriana Marreio é a penitenciária, fiquei três anos nessa penitenciária, de lá eu fui para Manguanguá, que é a coluna agrícola, né, tipo a coluna agrícola, e fiquei mais três anos e pouco. Aí chegou a época de saídinha que você sai, pai, mãe, páscoa, essas coisas aí, e uma dessas saídinhas encontrei com o Pabllo, foi buscar o tio dele, né, e ele viu falar muito de mim, me conheceu esse dia, tá, troquei um prozeiro, me deu carona até a Manguanguá, me deu cinquenta reais. Deu cinquentão? Deu. Você pagou já, não? Claro, tem que fortalecer, né? Me deu cinquenta reais, né, e me levou embora, aí toda hora que ele veio buscar o tio dele, levava eu para a Manguanguá. Aí fizemos um acordo, né, vamos aí fazer qualquer coisa aí, um canal, escrever um livro, e vamos para a luta aí, companheiro. Ele com o braço dele desse jeito aí, quase aleijado, ele escreveu o primeiro volume, legal. Escreveu o primeiro volume, né, na raça, na raça, né, conseguimos. Ficamos no sítio, né, Pedro? Como que chama esse livro aí? É a biografia de Pedrinho Matador, a biografia mesmo. Agora tá saindo o segundo, daqui a um dia sai o segundo. Certo, só o primeiro volume você escreveu, a história do Pedro. Sim, sim. Teve livro físico, internet, como é que foi? Então, teve o livro físico, né, a gente, é assim, né, luta em cima de luta. Então, uma amiga nossa emprestou o nome lá, aí nós fizemos um empréstimo no nome dela, entendeu? E tudo, tipo, tudo criou a nossa cabeça mesmo. O Pedro insistiu, eu tive a ideia de fazer o canal, né, de fazer o canal para poder divulgar, porque sabendo que ali é uma vitrine, né, para poder vender o livro. Pode falar o nome do canal. O canal se chama Pedrinho, ex-matador de Pabllo Silva. Então, já sabendo, tendo o entendimento que ali é uma vitrine, que eu já via, não era uma coisa que eu mexia com internet, né, que eu também era da vida do crime. Então, sabendo que ali podia divulgar, criamos um canal, aí nós soltamos um vídeo aleatório, o primeiro vídeo foi lá na casa do Magrão ainda, né, Pedro? Lá em cima, é? Lá em cima, na casa do Magrão. Foi. Lembrei? O primeiro vídeo que nós soltamos foi lá, e aí nós estávamos programando, a gente falou, não, faz o livro, faz o livro, eu não tinha entendimento nenhum. Mas aí pesquisei, e logo em sequência, aí o Pedro precisou ir para Santa Catarina, né, Pedro? Santa Catarina. E aí... Aí eu fui para lá, fiquei um bom tempo lá. Fui para lá. Depois fui preso lá, fiquei mais um tempinho. Que ano foi isso, cara? Ah, eu... Mais tempo. Já tem o tempo, já tem o tempo. E ainda insisti, ainda falei, o Pedro, não, pô, não vai não, aquilo lá é complicado, né, devido... Passar, né, cadeias, tem suas leis, facções e tudo mais. Mas não que a gente está na guerra, nós não estamos mais nessa guerra, mas muitos não têm mente fraca, não entendem, né? Entendeu? Que hoje a gente tomou outro caminho. E aí foi isso aí, o Pedro insistiu para fazer o livro, aí não deu certo que ele foi para lá, quando voltou, aí voltou, ainda voltou estar doente, né, tuberculose. Peguei três tuberculose. Caramba. Três. Três vezes a tuberculose. Mas estou firmando. Estou firmando. Está forte. Está passando pelo corona, já passou, já tomou a vacina, já está passando já. Tomou a primeira, cara? Também vou tomar a segunda aqui no dia, acho que semana que vem, eu acho. Deu uma baqueada na primeira? Não. Foi de boa? Porque não, irmão. Tranquilo. Todo mundo falando, não tem... Não, não é comigo, não. Você é fortão, né? Treina todo dia, que você estava começando a pular corda, fazer selecção, né? Faço, é. Todo dia? Todo dia. De manhã cedinho. Que horas que começa essa rotina aí, cara? Quatro, quatro, quatro e pouco. Eita. Quatro horas da manhã. É bom, ninguém perturba, né? Arpura na varanda grandona. Sossego, né? Sossegado. Sossegado. E mais, deixa eu perguntar aí, como que o pessoal consegue adquirir o livro? Então, para comprar o livro, hoje ele tem disponível pela Hotmart, né? Que é o e-book. E tem disponível também na Eduz. Está disponível lá no Mercado Livre. Só que no Mercado Livre, não compra lá não, porque lá tem que mandar o livro fixo. Então, nós não temos o livro fixo. Tem o e-book pela internet, que é na Hotmart. E aí, depois a gente até deixa aí a descrição, mas na Hotmart consegue. Isso, volume 1, né? Daqui a pouco já vai rolar a segunda parte. Isso, esse é o volume 1, esse daí é o volume 1. É uma continuação do livro 1 ou é uma releitura? Então, estamos vendo como que vai sair essa parte aí. Legal. Então, estamos vendo se vai continuar ou se vai pegar dali para frente e tal. Porque eu acho que até por questão do dinheiro, né? Porque se você faz um livro de 100 páginas, é um valor. Se você faz com 200, é outro. Então, vai valer, vai contar muito a condição na hora. É bom até se alguém estiver nos vendo aí de editora, de gráfica, quiser fazer uma parceria, vocês estão abertos? Isso, está aberta a parceria, quem tem empresa, tem uma firma e quer lá divulgar, quer mostrar a sua empresa lá, quer ajudar de alguma forma também. Então, dá para a gente colocar lá o nome da empresa, o carimbo, a descrição. A parceria aí que os pessoal fazem em revista, eu não sei falar isso daí, como que eles falam lá. Mas deixa um pedacinho, né? Eles colocam lá a dedicatória. Então, se você estiver assistindo aí e quiser ajudar, quiser divulgar a sua empresa lá, a gente divulga aí no canal, divulga no livro, tá bom? Vai ajudar para caramba, vai ajudar muito mesmo. E a nossa intenção é isso, fazer o livro para que a gente possa poder trabalhar, entendeu? Claro. Nós não vem pedir nada de ninguém, nós não quer nada de ninguém, nós quer o trabalho. Sete pedidos. É um recomeço, né, Pablo? É um pedido, né? Porque com o livro debaixo do braço, né? Pega ali, sai, dá uma volta, o Pedro já assina, tira uma foto e consegue vender. Eu fazia isso. Quantos livros mais ou menos vendeu da primeira vez? Nós tiramos 500, né? E vendeu rapidão. Então, muitos, deu, né, Pedro? Muitos aqui, a gente está mudando. A gente é tudo pobre, a gente fica com dó, já dá, tom, 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 tom. Família também, você não vai querer cobrar, dá. Amigo muito próximo. Agora o segundo, não. O segundo, agora vai ser pobre, porque o bagulho é louco. Mas é, é. Não vai ter essa de dar, não. É bom pra dar. Pode ter dar, mas não, eu odeio demais. Eu tenho dor, o coração da gente é ruim, quem é ruim com a gente, né? É ir um para lá, ir outro para cá. Se é tanto, vai para 20. Nossa, eu já me livrei até pouquinho. Cara, você falou do negócio de tirar foto e tal. Até polícia para você para tirar foto, né? Para, vários. PM, civil, tudo que é polícia. Vários, vários. Vários, vários. Alguns, né? Tem uns que já são mais fechadão. É porque... Já tiro. Hoje em dia você não tem mais, pô, aquele negócio, puta, polícia de um lado. Chaveco. O que é Chaveco? Chaveco é uma pessoa que... É porque eu participei de uma rebelião em Frango da Rocha. Então, esse processo que me soltaram e eu para trás, deixaram. Para depois, quando eu estiver na rua, trazer ele de volta para a cadeia. Então, aí você tinha que pagar mais do que você já... Paguei, aí eu tirei 42 anos. Você tem quantos anos hoje em dia, cara? Vou fazer 67. 67? Pegou um tempinho razoável. Razoável era muito, né? Então, foi mais tempo na prisão do que fora, então? Foi isso. Perdi o primeiro evento na prisão. Quanto era prisão, né? Se tinha penitenciário, caso de detenção. Para, estava uma mão com açúcar. Agora estava de boa, você acha? Lógico que... Ah, mamão, mamão. Mamão. Qual que é a diferença da penitenciária anos atrás e agora? Se o pessoal que não sabe... É muita cadeia nova, é CDP. A casa da eleição provisória, depois vai para o sistema penitenciário. Antigamente, uma penitenciária era um preso, cada cela. Hoje tem 10, 15. Cada cela que era para um. 3 para o 4. Que é muito preso. E aí, como faz? Dorme tudo em cima, mete rede... Ah, tem que dar um jeito. Faz rede, puxa o chão, entendeu? E hoje não é mais também misturado, né? Eles distribuem por tipo de crime, não é isso? Não, você vai para CDP. Depois, na hora que você é condenado, aí vai para o sistema, já não fica mais ali. Ali é provisório. Ele vai para o sistema. Cadê a... Separa, né? Eles separam. Já não colocam mais. Tipo, se tem um delito de... Assim, estrupo... Não, aí tem a cadeia deles, né? Aí separa, né? Já não vai no meio da gente, entendeu? É o seguro, né? É o seguro. É o seguro. Não tem esse problema não. Quando tem estrupador, matou criança, matou uma mulher, fez bagulho e com o crime não acorda, eles têm a cadeia deles. Onde vai lá e é coisa mesmo. Ou então fica no seguro, né? Mas quando tem muita repercussão... Segura, quer pegar mesmo, aguentam pelo menos duas horas, vai mais e depois devolve de novo. E aí... E é isso, então... É, a cadeia a gente sabe viver. Então, mas tem. Quando você chega lá, você vai para a praia, né? Tipo, o que chamam de praia, que é o chão, né? Entendeu? Você chega, você não já chega, você não vai deitar já numa cama. Praia é dormir no chão. Dormir no chão. Sem colchão, sei nada. Não, tem uns colchão lá. Tem colchão, logicamente. Tem colchão. Estou indo para a praia porque dorme no chão. Aí depois vê quem é o mais velho, quem já está mais velho, vai embora. Quem é o próximo vai para o chão. Você sai da praia e vai para o chão. Não, vai subir. Vai subir, né? Até você chegar em alfavíria, que é lá em cima. Cadê? Tem onde disciplina? Aprende viver. Tem disciplina. Sai fora, é punido e tem tudo isso aí. Entendeu? Tem seu banho, para você tomar. Banho, a higiene, isso aí é obrigação. Entendeu? Você tem que tomar banho mesmo. Se não tomar banho, toma um... Salve. Como que se diz? É Titanic. Os caras falam que chamam e jogam o Titanic lá. Que no fundo da cela tem um tanque maior, né? Um tanque grande. Tipo, vem três torneiras. E aí? Então, ali... Aí os pessoal fazem uma zoeira, uma mula, né? Tipo, porque tem cara que chega da rua lá e não gosta mesmo de tomar banho. O cara mora na rua, esses negócios tudo. Então, lá dentro tem que ter... Aí, como o cara vai dormir do seu lado, entendeu? Então, tem que ter... Se não tacam ele no tanque lá, pra fazer uma zoeirinha. Não, se não joga ele lá no tanque lá, pra ter uma zoeirinha lá, pro cara entender que tem que tomar o banho. O banho é obrigatório. Pelo menos um por dia tem que tomar. No mínimo, né? No mínimo. Um par de cara mutuado tem que tomar. Ah, não dá, muito cara. E a cela é sempre lotada, né, Pedro? Ah, muito preso. Muito preso. E, como eu tava falando, o sistema de pretenciário é pra um cada cela. Um? Penteciário. Agora, detenção, DEC, impódio, irmãos, cadê pra... É comarca, aí é coletivo mesmo, de 20 pra lá, né? E pra penitenciário, não. Hoje, pra penitenciário, tem 10, 15 cada cela. E não é pra isso. E CDP, que é CDP, CDP é pra sumar, né? Quando você vai preso, aí você cai no CDP, que ali até somar, tipo, até você for julgado, você vai ficar ali. Condenado, você vai pra penitenciário. O que é o CDP? Só o pessoal que não conhece. O que significa? Sabe dizer? Então, eu sabia as siglas certas. É detenção provisória, né? E centro de detenção provisória, que tipo, você vai preso, aí você vai pra lá pra você aguardar você ser julgado. Então, você vai ficar no CDP ali. Depois que você é julgado, se você for condenado, aí você vai pra penitenciária e vai cumprir a sua pena lá. Depois da penitenciária, você vai pra colônia, que aí você vai começar a ter saidinho e tudo mais. Tipo, o Quarandiru da vida, que é das antigas. Lá era o quê? Lá era a detenção mesmo. Depois dos... Lá era a detenção, pavilhão 9, 8, não existia essa dependência. Chegou a ficar no Quarandiru? Óbvio. Ficou lá, né? Lá que eu fui pra penitenciária. Lá é pontuário. Meu pontuário na cadenção é o quê? 23,46. E a minha matrícula, o sistema penitenciário é 31063. É por número, né? É matrícula. Eu tenho tudo gravado. Eu tenho tanto que chamar. Porque não chamo você por nome do sistema. Não. Vai pelo número. Nem na cadenção, é por número. 31063, detenção é boca de ferro. Aí você já escuta. Aí você... Quando cantava a liberdade... Aí você tem que ir lá na frente. Porque é lá que sabe onde você vai. Se é advogado, se é um psicólogo, se é um médico. É tudo de lá que é asignado. Você passava no psicólogo, cara? Ixi, até cansado. Ah, lá na Pedricelo tinha... Todos os pertenciários tinham psicólogos. Mas quando é demais, mesmo assim, meio nervoso, a pessoa vê que está meio nervoso assim, é casa de custódia, antigamente. Casa de custódia é como se fosse um hospital psiquiátrico, assim? É, casa de custódia. É a casa de mais velha do Brasil. 360 presos. Mas depois fizeram o anexo no fundo, que é de segurança da massa. Eu que inaugurei lá. Que ano que foi isso aí? Você lembra? Mas tem uma diferença, então... Eu estou perguntando as datas. Tem uma diferença entre o hospital psiquiátrico e a casa de custódia, é isso? Não, não é uma coisa. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É psiquiatria. Certo. E quantas visitas tinha que você ia no psicólogo, por exemplo? Uma vez por mês, uma vez? Não, ali é por regra delas, né? Que é o psiquiátrico que manda. Olha lá, Pedro lá. Chama Pedro lá para fazer um exame nele lá. Então a psicóloga vai fazer o exame dela. Aqueles de sempre lá, tem o exame dela. Aí tem a vida da assistência social. Depois o psiquiátrico é útil. Aí ela vai passar como você está, como é que foi nas ideias. Aí o psiquiátrico vai chamar você. Aí ele vai, psiquiátrico ou eu para você, a primeira coisa que ele fala. Bom dia. Que dia que é hoje? Para ver se você está normal. A primeira coisa que ele fala. O psiquiátrico de lá de baixo, ele estava até ela assim. Entendeu? Aí você não fala. Aí eles passam remédio, passam medicação. Não, já põe no ar. Já vê, já põe o cruzinho vermelho lá. Aí nessa o cara vai, já te conduz para o outro lado. Não, aí quando você vê a enfermeira está aí no seu potinho, no seu guichê. Não, vai no potinho, ele destala o remédio. Porque tem uns que é malandrão, né? Esconde. Não toma, vai juntando, não toma, joga fora. Aí que aguentaram para a frente da minha época. Aí foi, ela desce a lá. E já dava assim, para tomar. Fala um pouquinho mais. Entendeu? Se fosse eu lá, estava perdido. Eu ia ficar lá o resto da vida. Porque eu me perco nas datas aqui fora. Eu ia perguntar que dia que é. Aí, rapaz. Não, mas eu sabia, porque eu respondia muita carta. Isso aí não sabe a data. É muito importante. Você que responde de cara, de família, de amigo, amigo. Então, você sabe a data. Você recebeu, eu vou ver embora, essa entrevista é sua. Você recebeu a carta doidado, assim, né? De monte. Mas, sabe como eu respondia? Não dá, não dá. Era muita coisa? Muito. Mulher, homem, tudo? Tudo, tudo. Eu respondia mais dos evangélicos. Ah, o pessoal da igreja mandava. É. Mais dos evangélicos. Porque ajudava a gente, mandava umas palavras de carinho, mandava livro. Tudo religioso, bíblia. É selo, envelope, caneta. Sem responder as caras, ajudava a gente. Tem muitas pessoas que só querem que eu faça o fiado. É. Fala uma besteira. É, falou a verdade mesmo. Conta aquela história lá, Pedro, que quando você foi lá, a evangélica foi lá, visitou você e perguntou se você conhecia a Deus. Aí ela... Não, não foi assim, não. Ali eu tinha dado uma entrevista para o Canal 4, para o Neto Leite. E no final da entrevista, eu falei, Pedro, já acabou a entrevista, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Eu falei, eu não, nunca vi. Olha a ignorância minha. Eu não, nunca vi. E nessa aí, tem umas pessoas evangélicas da Igreja Batista do Povo, que estavam assistindo a minha entrevista. E viu eu falando isso. Ah, me procuraram. Pessoas evangélicas foram no juiz, pedindo, se equivocaram lá no Talbaté, lá no Anec. Aí uma senhora sentou aqui, outra senhora sentou lá, mais uma moça, mais um senhor, cantaram o hino e tudo. Ela sentou, olha o nome dela, Maria Maximiano. Marcou, então. Dei da hora, ela sentou, desculpa. Ela falou, Pedro, eu não tenho medo de você, não, estou aqui, não tenho medo, não. Você matou um monte, mas não tenho medo, não. Aí falou assim, ela era italiana, pelo jeito que ela falava. Você falou para o repórter que nunca viu Deus. Como é que você fala coisa dessa, Pedro? Está louco da cabeça? Não se fala coisa dessa. Por isso que nós estamos aqui. Vou falar para você que Deus existe. Ele pode tirar você dessa confusão que você está aí, desse pobreza que você está aqui. Eu falei, é, fiquei meio vergonhoso, primeira visita. Quebrou as pernas. Ela pegou e ficou a mão assim na minha cara, fez assim. O que você está sentindo aí, Pedro? Ela falou, estou sentindo um arzinho, o vento, né? Mas você não sente. Então, a mesma coisa é Deus, filho da mãe. Você não vê, mas sente. Não vê, mas sente. Entendeu? Aí foi passando. Fiz curso bíblico, lição que eles passavam para mim, lendo a bíblia. Antigamente, eu era o diabo no corpo, o diabo tirava a bíblia da minha mão. Várias vezes, eu tomava lá algum tapa, porque voava. Eu pegava de novo dentro da cela e fui na luta, né? Mas você falou que você não conhecia Deus, não sabia quem era, né? Mas com o diabo, você sabia que ele existia. Eu sabia, porque desde pequeno eu fui criado na Umbanda. Será que minha família que era na Umbanda, tudo, né? Na Umbanda, que é esse problema, tudo, né? Hoje não é isso com o diabo. Hoje não é isso com isso, mano. Aproveitando o gancho, Pedrinho, fala para a gente um pouco da sua infância, onde foi que você nasceu, família... Na infância, fui criado... De Mojim, né? É, fui criado em Mojim das Cruzes, né? Nasci em Minas, né? Santa Rita, sabe, caiu o feno, né? Lá eu tive um problema lá na infância, até os 14, 15 anos, né? Tive lá que tirar a vida do prefeito, que mandou meu pai sem direito a nada, discretação do meu pai como ladrão, e não era, porque eu tinha certeza que eu ia com meu pai. Você tinha 14 anos, sabe? Tive 14 para 15 anos, né? E um primo meu também, né? Que eu tive problema também, tive que eliminar também. É problema de família, né? Depois eu vim para o Mojim, aí minha infância foi tudo em Mojim. Até ir para a cadeia, de lá que eu fui preso, com 19 anos. Não tinha nem 19 anos direito, né? Mas com meus pais, quase que eu não vivi nada, mais que a minha avó, meu avô. Meu avô me ensinou o que eu devo, o que eu sei hoje, meu avô me ensinou muita coisa boa, caçar, pescar, né? Lutar capoeira, né? Você foi a capoeira? Meu avô foi nervoso, de rua ainda, capoeira de rua, não é de ginásio, né? E aprendeu muita coisa, andar de cavalo, andar de barco, não era a maioria canoa, tá? É aqui que você fica ali com a lança e pega... Se você pegasse um peixe e fisgasse, você era afiado pra caramba. Água clarinha, deixa a canoa parar. Mas não de frecha. Não de frecha. Caramba. Não de frecha. Pescava e caçava, e teu avô pintou. Meu avô tudo me ensinou, como é que mexe com uma arma, aspingarda, né? Como é que joga uma faca de longe, né? Tudo meu avô me ensinou. E nesse meio tempo, seus pais ficaram em Minas e teu avô é de Mogi só pra ir? Não, depois vieram todo mundo pra Mogi. Certo. Vieram todo mundo devagarinho, vieram, né? Vieram tudo devagarinho, mas tem um parente lá. Tem um parente lá, mas a maioria tá tudo em Mogi. Mas devem estar em Mogi das coisas, nem é parente meu. E hoje você tem contato com a família? É, eu moro com a irmã minha. Ah, moro com a sua irmã. Ela é evangélica, da Igreja das Graças. Minha irmã é uma santa. Eu tenho várias irmãs, mas a mais que eu me apego é ela. Você mora com ela? Moro com ela, moro com a minha irmã. Até dar uma melhoradinha, né? Claro, dar uma melhoradinha. Eu vim de lá da clínica, né? Então fui embora de lá, então... E eu fico um dia com ela. Até dar uma melhorada. Ótimo. E o Pablo é de lá também? O Pablo é de Mogi também. Também, também. Mogi das Cruzes, né? Minha mãe se mudou pra lá, nasci no interior, né? No interior da cidade. E aí depois minha mãe se mudou pra lá. É evangélica a manhã dele também. É, mãe evangélica. Inclusive ela vai estar assistindo, é um abraço. Vamos dar um abraço pra ela aí. Como que ela chama? Joselma. Manda um abraço pra dona Joselma. Ela apoia nós pra caramba. Principalmente assistindo nossos... Vai assistir depois, né? Ah. Vai assistir depois. Nós vamos soltar no YouTube aí. Vai, vai. E ela vai gostar muito que ela pira nisso daí. Tipo, de assistir, ela acompanha pra caramba. Preocupa com o filho. Demais, demais. E quando eu comecei a fazer esse trabalho com o Pedro, obviamente, né? Recebi muita crítica familiar, pessoas próximas também, que falavam que não ia dar certo. Você sair fora. É. Que ia dar tudo errado. Que ia dar tudo errado. Que que... Pessoas que não acreditavam, né? Falando que eu ia matar ele. Isso. Cuidado, rapaz. A primeira coisa que o pessoal falava. Tá mexendo com fogo. Tá muito perto. Verdade mesmo. Verdade. Verdade. Isso aí é verdade. Cuidado com o maluco aí, mano. Vai acabar com a sua vida aí. Aí ele gostava. Os comentários, né? Que ele que viu. Muito, muito. Então, o pessoal criticou bastante, né? E minha mãe, minha mãe e meu pai foram pessoas que apoiou. Desde o início. Nunca criticou o Pedro. Meu pai até achei estranho, assim. Porque meu pai, ele é muito fechado. Entendeu? Uma pessoa muito rigorosa, assim. Muito correta. Não é pessoa que tem vício de nada. Só trabalha em casa, trabalha em casa. Não faz amizade com qualquer um. Não faz amizade. Você vê meu pai dar... E comigo fez. E com o Pedro ele já fez. Entendeu? Ele fez uma miséria comigo. Entendeu? Porque eu nunca tive... É, ele é da hora. Eu sempre fui da rua, entendeu? Nunca... As minhas coisas do crime. Sempre fui na rua. Nunca deixei ninguém bater na minha porta. Nem chegar na minha família e ninguém. Certo. E o Pedro foi uma pessoa que eu levei lá. E meu pai tem. Assim, né? Hoje em dia já entende melhor. Mas ele não aceitava uma tatuagem. Se você colocou um pício ou alguma coisa. Então ele já entendia que era bandido, maluqueiro. Ele não queria perto. E pra você ver. O Pedro tem mais tatuagem que, meu Deus do céu. É, mas... Mano, esse que eu ia te perguntar. Você sabe quantas você tem? Tem nada. Todo mundo pergunta. É, eu lembro que ele tem tatuagem demais. É uma, né? No corpo só. É uma coisa só. Um monte perguntou. Eu falei, sei não, companheiro. Para com isso aí. Eu vou contar as tatuagens dadas. Engraçado que ele não fala. Não, eu vou tampar uma. Vixe, eu fui tampar uma aqui. Meu Deus do céu. Dói, né? Porque a maioria das minhas tatuagens tampei tudo, né? Tampei tudo porque antigamente era na agulha. É três agulhas. Fininha. Vale de fossa e marrado com linha. Caramba. Aí você faz o desenho. Doía pra caramba. Mais do que hoje. Dói muito. Mas a gente é ruim. Não sei esse bagulho. Aí você... Aí picava. E era tudo torta. Você pode ver que agora foi tudo feito. Aqui era nome de mulher. Aqui era mata pro prazer. E o outro, o desenho, o diabo, tirei tudo. Foi fazendo tudo por cima. Ah, foi fazendo por cima. Pode ver na internet que o jeito da tatuagem é diferente. Na agulha. Agora que eu saí do anexo. Aí comprei, ele já tinha a maquininha, né? Já deu um jeito. Não pode, mas com dia, dia na lua. Tem alguma que você gosta? Eu não gosto de nenhuma. Sério? Nenhuma? Arrepende de ter feito elas, então? Eu não gosto de nenhuma, mas... Eu uso porque eu faço o quê? Deu as melhor pra tampar. Pra tampar, eu não gosto. Se agora eu não fazer nenhuma tatuagem. No meu corpo, não? Cara, tem muita gente que fala isso, né? Que passa um tempo da vida. É verdade. Se eu fosse mais jovem, eu não faço. Eu falo pro jovem de hoje. Pra não fazer. Se você fez uma... A mulher vai querer fazer outra, depois outra, até ficar cheio. É bem isso. Verdade, verdade mesmo. Sim. Você não tem, Paulo? Nenhuma? Tem, tem no braço. Tem no meu filho e tem na costela, né? Na costela tinha um bruxo. É que nem mulher. Essa aí dói na costela. Você fica abandonado, ninguém quer o seu. Ninguém quer o seu. Se há uma a uma... Aí começa a namorar, aparece um monte. Um monte, não é? É umas perdidas. Você acredita nisso, cara? Você fica separado, sem ninguém. Aí você arruma a uma, eu falo, mas que diabo do satanás é sujo, né? A capeta já tá entrando. Já pode acreditar, já. Mano, eu falo de namorado e tal, que você falou de mulher. Nesse meio tempo você recebia muita carta, acredito. De mulher. Quando era mais jovem. Certo. E tem um grande amor aí esquecido, perdido? Agora não. Não, na antiga. Tinha, falecido, já tá falecido. Certo. Tem algumas. Tá já. Algumas. É, já tá falecido já. Namorador, mano? Não, porque a gente é jovem, né? Antigamente não é com os amores, não é como agora, né? Agora o amor antigamente, como agora, é completamente diferente. Era amor de verdade. Sim. É. Apesar de eu falar de brincadeira e rindo, mas assim... Agora hoje, o amor para os caras hoje é... Conhecer a mulher agora, daqui a pouco já tô te amando. Conhecer ela agora é meu amigo. Não existe isso. Não é nem por aí, né? Não, a gente é amigo. Um amor verdadeiro tem que ir ali, lado a lado. Tem que demonstrar quem é você, o seu amor, o seu carinho, a amizade. E na hora que ele precisa, com a pessoa, a mulher precisa. Hoje, quando eu conheci você agora, opa, o meu amigão da hora. Quem sabe? Não existe isso. É o dia a dia, né? O dia a dia que demonstra. Mas é verdade mesmo. Não, eu acredito. Eu saí da psiquiatra na minha época, era assim. Um psiquiatra amigo meu me ensinou. Pedrinho, se a pessoa pegar na tua mão, de levinho, parecendo gay, assim, pegando gay, sem fudu, eu vou ter que pegar aqui. Mas na minha época, era aqui, ó. E olhando aqui. Mas dependendo da pessoa, não é qualquer outra mãe, não. Não é qualquer outra, não. Quando você pegasse assim... Foi só um teste, né? Foi só um teste, né? Só um teste. Calma, calma, só foi um teste. E agora, por causa do Covid, é só assim. Agora, se fosse agora, ia ter um problema. A gente nunca pode ter pensamento negativo. Sempre positivo e ter fé. Você pensa muito positivo, cara? Lógico. Se não vai acontecer, não vai dar tudo certo. Lógico. Nunca pode me meter. Tem uma coisa, se você vai para uma guerra. Pô, mas será que eu não vou morrer naquela guerra, não? Será que naquela troca de faca, eu não vou morrer? Não vai mais, não. Vai, mas não é que ele vai acabar tomando sua faca e te matando. Vai com aquilo. Vou vencer. Vou eliminar. Vou vencer. Só com aquilo na cabeça. Não vai com dois. Mas é verdade. Se for na dúvida, já... Não, se for tudo. Se for tudo. Que nem a vez de... Antigamente, o quê? Era zona sul, zona leste, zona oeste. É quadrilha, né? Aí surgia lá. Um problema lá. Se um no nosso meio falasse... Bom, mas será que nós vamos ganhar a guerra? No outro dia, ele está morto. Porque ele está pondo um pensamento negativo na mente da gente. Ah, você mesmo já eliminou. Já botava a dúvida, já. Aí, Zé. Aí, Zé. É que nem o cara soltando de banco. Vai soltar. Se tiver o no meio, pô, será que a polícia não vai pingar? Não, ele está fodido. Toma ele. Ele já está secando. Nem fuma ainda. Já está na dor. Nem vai mais. É, porque está com medo. E a dúvida acaba passando a medo para os outros. Mas é verdade, né? Passa influenciando. O psicológico é forte, né? É, mas é. Eu imagino que na vida da cadeia, até agora na vida saindo da cadeia, no dia a dia, o psicológico tem que estar forte para aguentar a pressão. Muito. Muito. E principalmente para quem mexe com a internet. Assim, é um negócio que mexe muito. Porque recebe muita crítica, né? Muita crítica. Muita? Como que é isso? Assim, né? Hoje em dia diminuiu mais. Mas só que, tipo assim, eu falo muito porque tem umas que vem meio pesada, né? Meu pessoal. Às vezes são, você recebe 10 elogios, mas se vier uma crítica pesada, machuca, né? Isso, machuca, entendeu? Porque você vê que a coisa está andando. Aí, de repente, vem um lá que, pô, fala uma besteira lá, você pô, meus, costas e cabeça, assim. Mas isso aí ajudou muito. O Pedro me ajudou muito nisso aí porque ele já recebia muita crítica, né? Então, a gente foi, é assim, é uma parceria, um ajudando o outro. Tem muita coisa que eu sei da rua, que eu ensinei ele. E tem muita coisa que ele já sabia, que é dele, que me ensinou. E receber a crítica foi uma coisa que eu aprendi muito com ele. Porque ele já recebia muita crítica. Aí eu via muitos comentários, eu falei, ó Pedro, entendeu? Aí, ó, fulano, estou falando isso aqui. Mas quem que é? Eu falei, não sei, mano, porque não tem como nós saber aqui. Só que a pessoa, às vezes, está do nosso lado aqui, ó. Está comendo com nós, do nosso lado. E manda um anônimo lá, nós não sabemos, pô, entendeu? Para causar uma desavença, entendeu? Teve muito disso no começo, para causar atrito e tal. E nós sempre trabalhando a cabeça, tipo, e aceitando a crítica ali. Porque a crítica, na verdade, a crítica é ela que levanta, né? Que te dá força, porque você vai lá, busca ela, cava na crítica e sobe para cima. E nós vem mais forte. Pode criticar à vontade aí, que não tem problema. Faz mais forte, né? Nós só fortalece. Isso aí, para nós, é motivação de verdade. E, Pedro, como é que você lida com crítica, cara? Que você recebia cartas de amizade, de amor e tal. Mas devia ter gente te enchendo o saco também. Antes, eu ia ficar nervoso, irritado. Falei, puta, que filha da mãe, nem me conhece, fica fazendo isso. Nunca me viu na vida, nem conversou comigo, falando uma abobrinha dessa. Está tirando, né? Hoje, eu não ligo mais. Já? Eu dou risada. Quando ele me informa, eu, às vezes as pessoas que vêem, falam, Pedro, o que está acontecendo aqui? Falei, mas que facilão. Não sabe nem que está falando. Pobre coitado. Eu falo assim, não ligo mais. Mas antes, eu ia ficar nervoso, irritado, rapaz. Nossa, fala que forgado, cara. Nem para pôr o nome dele, põe. Ah, não põe, né? A internet é cheia de macho. A internet, é. Mas tem que pôr, né? Tem que pôr. Afirmar, se eu pôr um bagulho seu. Entendeu? Falar, aí, fulano, e tal. Meu nome é esse. É mais bonito, né? Não, bom. Aí, eu vou falar que nem na cadeia, siga mesmo. O cara vinha lá e fala, é. Desce com a surra. Desce com a surra. Não vai trocar. Eu e você. Está demais. Está demais. Aí, chega lá, se tiver um só, só ele, ali, você é legal ali que vai ser problema. Se tiver dois. Mas a maioria das vezes tinha quatro, cinco. Ele só ia um lá buscar o serro, vô. Aí, você descia. Mas você já ia preparar, que eu tinha três, quatro, cinco. E aí? Faca, né, isso? Está aqui, né, velho? Você está aqui. Faca, não dava para chamar. Mas não dava para chamar mais gentil. Na hora tinha que ser, na hora tinha que ser. Era o nariz também. Aí, ó. Tudo facada, meu. Trocando. Trim, 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 trim. É, o bagulho até faz isso, Cavalu. Vai, né? Se você não quiser, não. Se não pudesse responder, como é que faz uma faca? Mas cadê é cheio de ferro. Só pegou um ferro lá, molou, ponta, corta. Entendeu, filho? É que é nas camas, né? Chamam de burra, né? As camas. Tem a cama, tem ferro. As camas chamam de burra. Então, tem uns lugares certos ali, já. Você quebrar ela ali. Que sai. Que sai, tira uma faca ali. Aí, você serra. A maioria dos caras tem esmeril, porque tem uma oficina. Daí, ó, vem lá, mola uma faca lá para mim. Está aqui para dar de ferro. Tanto mais cigarro. Tá, já era. O cara já está errado. Antes era até mais fácil conseguir. Hoje em dia já é mais difícil, né? Que é só concreto mesmo. É, que os caras já... Não, mas só que essas facas de concreto é... É perigosa. Ela não sai sangue. Chama macarrão. Ela é assim. Ela é assim. Redondo. Aqueles vergalhão. Elas vergalhão, né? Aqueles vergalhão, né? Aqueles vergalhão. Aqueles vergalhão, né? Parece uma agulha. Parece uma agulha. É perigoso. Você joga, não sai sangue. Não sai sangue? Não, vergalhão não. Tem vontade de nem uma agulha. Você joga e puxa. Não sai sangue. É cirurgia. Mas se tiver ferrujado aí, não fodeu. Mas tem muita coisa, né? Que na cadeia vira uma arma, né? Caneta, escova. Tudo. Tudo que você possa ficar ponte aguda é uma defesa, né? Na cadeia, por isso que a gente dizia, antigamente, não era só eu não. Um monte de companheiros, tudo fazendo físico, treinando, soco, tá? Porque tem esporte nessa cadeia. Porque não é todo lugar que você encontra... Não é que você quer andar armado. Você era obrigado a chegar na cadeia e preparar uma faca. Era defesa, não era a faca. Era defesa, entendeu? Ou senão eu preparo o físico, treinar. O cara puxa uma faca, sabe como é que você toma. Como é que você quebra o braço dele, quebra a perna dele. Quebra o peso de tudo, você tem que saber, cara. Tudo que você não sabe, tá embaçado, viu? Mesmo assim, tá embaçado. Aí os caras seguram, outro pega, outro pega, outro pega. Ué, você trocou uma ideia aqui antes, fora do ar. Você treina muito. Pula a corda, flexão e... Eu faço ainda, faço. Mas não como antigamente. Eu fazia cinco, seis horas. Por dia, fiz exercício? Por dia, todos os dias, porque era lá brigado. Eu tinha muito inimigo. Onde eu ia, às vezes não tinha faca, eu tinha que estar preparado. Mas o que você, por exemplo, estou no espaço lá, não tem nada. O que você faz? Uma flexão? Tem umas academias. Flexões, abertura pra perna, agachamento, pular cordinha, ter o recreio, correr com a ponta do pé, soco no concreto. Nossa. É, eu dava soco no concreto. Você é um atleta, pô. Tá com 67 e ainda tá inteirão aí. Imagina uns anos atrás, cinco horas por dia. Não, mas é mesmo. Estou falando sério mesmo. O bagulho é sério, é verdade. E o esporte também ajuda a manter a cabeça ativa. Por isso que eu estou conservado. Porque quando você é jovem assim, eu falo para os jovens de hoje, se prepara quando é jovem. Quando você estiver velho, aí você fica. Tá vendo? Se prepara. Você fica. Porque a maioria dos jovens de hoje faz o quê? É balada, bebida, droga, cachaça. Amanhã de novo, depois de novo, final de semana de novo. E assim vai por dentro. Quando ele se ligar, para tirar ele adentro, está cheio de remédio. Para a sua farmácia. É verdade. É? O jovem fica só vindo na loja, não. Não tem nada. Não tem dói nenhuma. Vai ver só. Só revoada. Vai ver só. Só revoada que fala agora. Só revoada. Isso aqui é revoada. Folgado. Folgado. Não acredita. Não acredita. Tem uns aí que não conhecem o ser folgado. Vê a gente com o cabelo branquinho. Aí, de vez em quando, tem que passar a chinela a nua para eles acreditar. Vai ter. Falando sério mesmo. Tem uns caras que dizem aqui. Tem. Tem molecado. Às vezes ele é de pessoa, né? Às vezes ele não conhece. Quando ele vai assim, nossa senhora, meu Deus do céu, eu nasci de novo. Depois que passou, que ele vai... As pessoas falam depois para ele. Você é louco. Eu casco o bico. Passou a chinela e deu uma surra no cara. Não, é só um susto, né? Molecado é muito folgado. A educação dele foi muito... Porque a molecada é perigosa. A molecada também não tem juízo. É, tem juízo. É, tem juízo. Nossa, é perigoso. Passado, passado. É muito perigoso. Até muito mais perigoso. Não, tem esses que é perigoso. Esses que é perigoso, respeita mais gente. Sabe como é que funciona. O que acontece, né? Estou falando desses folgados, filhos de papai mesmo, que é folgado. Puxa, folgado. Esses que vivem no crime aí, não todos. Tem uns que é o maior remelendo o cara. Os soldados do cabelo. Tem uns que vivem no crime. Que eu falava pra você, o bagulho é louco. Entendeu? Já compreende, já respeita. Sabe como é que funciona, né? O dia a dia. Mas tem uns aí que falava pra você. Só por Deus, né? Porque o bagulho tá louco. Você se segura. Ah, meu marido. E tem filho, Pedrinho? Não, não deu tempo. Deu tempo. Só cadeia, cadeia, cadeia. Cabei com as juventudes, tudo dando a cadeia. E lá na cadeia tinha aquelas visitas íntimas? Como que era? É, visitar íntimo. É, lógico. Mó luta. Visita íntimo, tudo certinho. Chegou a casar? Não, eu não tinha que casar nada. No começo não tinha, né, Pedrinho? Foi depois, né? Não, não existia visitar íntimo. Foi luta de companheiro mesmo, né? Televisão. Tudo luta, tudo luta. É real aquela história que você cai na cadeia a primeira vez? Você vira mulher de bandido, assim? Não. Só a história? Não. Dependendo. Dependendo. Tem gente que vai pra cadeia novo, não tem atitude como tem na rua, tá? É lá, bandidão, chega na cadeia, não guerreia, entendeu? O vagabundo esperava o que? Esperava dar uma macadinha assim, deu uma macadinha assim, já era, que nem o burro na caniça. Venha. É. O cara que não... Sim, é porque tem... Antigamente tinha casamento, preço com preço. Homem com homem? Homem com homem. Existei vários. Na casa de exceção, pra Vila 9, no 8. Você ia lá no batuque, cachaça, que era feito na cadeia mesmo, antigamente, né? E tinha casamento, homem com homem, verdade, porque não tinha índio, mulher de preso e é preso mesmo. Era normal a parada. Normal pra isso, é pra mim não. É igual num filme do Caradilho, que o cara se vestiu de noivo, tá certo? É, ali relata um pouco. É, tipo, é um filme. Meio mentiroso, né? Meio mentiroso, mas fala bastante verdade também. É, eu falo da parte do casamento, que foram dois caras, um era o Rodrigo Santora. Eu, pra ser sincero, nesse filme que saiu, o primeiro filme, do Caradilho, ali eu falava pra você, só gostei de um só, só a Cadillac. É, o resto não gostei. Porque ali era pra sair um filme bom, um filme de ação, cabuloso. Porque ali morreu muita gente, muita gente sofreu. Por que as pessoas não passaram naquela cadeia ali, entendeu, cara? Ali morreu muita gente, principalmente no massacre, né, que a militar matou, né? E fora as outras, que companheiros de guerra, as mortes que teve. Era pra ser mais um, mostrar pro mundo inteiro o que foi o Acaso de Detenção. Nós fizeram um filme, barba de bote, sem futuro. Puseram os caras sem futuro pra fazer o filme, e um monte de carabão. Ah, para com isso aí, tiraram o grandão. Eles não quiseram, talvez, chocar. Tiraram o grandão. Daria mais ibope, né? Mostrar, né? Mostrar o que foi a cadeia. Que ali foi um Acaso de Detenção, foi um cemitério. Não sei se eles queriam mostrar a real, a real mesmo. Então, o que ele fez, né? Quem fez foi o... Como que é o nome dele lá? Não, né? Deixa quieto esse bagulho aí. Deixa quieto esse barato aí. Então, tipo... Aqui, o que eu te falo é isso aí, meu filho. Acaso de Detenção tinha que ser um filme bom, de ação. Mostrar o que era o crime, entendeu? O que era a falsidade, o que era uma pessoa que estrupava, o que era uma pessoa que traía, entendeu? Tudo era cobrado, entendeu? Eles não passavam, né? Como que é? A água com açúcar. Pegou a visão de fora, né? Na verdade. A vez que ele estava fora, eu sei me acompanhando. Aí, somos uma quadrilha. Tá? Eu entro em canto. Você ficou na rua. Você canta, minha mulher sumiu com o meu dinheiro e não vê nada para mim na cadeia. Aí, eu fico todo dia molando a minha faca na cadeia esperando você. São pensando. Você está no crime, uma hora você vai cair. Vai. E vai vir para a casa de detenção. Não tem outro lugar. Tá? É pavilhão 9, é primário. Pavilhão 8, é residente. Aí, os caras já estão velhas. Demorou muito tempo. Já era assim que teve. Já estava esperando. Tinha as guerras. Antigamente, tinha as guerras. As guerras, a maioria era assim. E na cadeia, você é obrigado a fazer parte de uma facção? Não. Obrigado nada. Não é nada obrigado. Se quiser ficar na sua, tudo bem. Os caras convidam. Quer ser irmão. Quer ser nosso irmão. Aí, você vai analisar muito, aceita, muita não. Não é isso, não. Para estar doido. Não é isso. Porque, às vezes, quem tiver em filme e coisa, o cara entra numa facção. A vida, cadê o cara? Não, mentira. Os caras nem querem que era assim. Os caras nem querem que era assim. Véi, para. Escolhido, né? É, para. As pessoas escolhidas. Entendeu? Não é assim, não. Não é assim que funciona, não. Tem que ter uma qualidade grande ali para... Comando ajuda. Comando ajuda. Comando ajuda muito. Comando ajuda muito. Muito, muito. Se não é o comando, está embaçado. Tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Porque muitos moleques, cabeça de bagra. Não pensa para aguentar a cadeia, para aguentar um guarda. Não é assim. Não é assim. O agente fica no pé. Para matar alguém, porque os moleques ficam desesperados. Entendeu? Ficam... E aqueles baratos todos. Então, tem o comando para porraga. A disciplina. Só o fora, vai ser julgado. Entendeu? Há 40 anos atrás, não tinha. Não tinha nada. Não, errou e morreu. Ah, então... Tinha um sumário, né? Hoje em dia tem um sumário. Você faz alguma coisa de errado, então... Vamos sumariar, vamos ver o porquê que aconteceu, da onde partiu. Então... Ah, o julgamento que ele diz é o julgamento da facção. É, é. É, é. Agora, antigamente não tinha. Viu com onde ele errou, onde ele errou, por que vai morrer, você vai só apanhar. Tudo isso aí. É, tem disciplina. Isso é a primeira vez. O comando segura muito o sistema PNC, porque é muita molecada que não tem juízo. Se deixa, ele faz baderna. Baderna, aí o choque entra, o G entra, quebra tudo, quebra televisão, deixa no castigo. Então, tem que ter disciplina. Você que fala o G, é que a polícia que entra pra ver se tem faca escondida, né? A gente tem uma rebelião, é o G, né? A polícia especial, né? Antigamente era o choque, agora é o G. Ah, não rola mais o choque? Não. O choque, antigamente, era militar. Certo. Agora tem o G, a rebelião em tal lugar. Aí já vai chamar o G, o G, que vem... Que é um grupo já especializado pra entrada e dar cadeia, né? Então, eles estão preparados pra lidar com aquilo ali, né? Certo, né? E antigamente já não era isso. Era a polícia militar que saía da rua e já ia de cadeia. Tá errado, né? O cara tá acostumado, a polícia militar tá acostumado. É, o cara tá preso e ia preso de novo, né? Já tá preso. Entendeu? O cara tá preso e o cara preso de novo, entendeu? Então, aconteceu isso. Agora não, agora já é um grupo especializado. Já há pessoas que já tem, já sabe lidar com o preso e entende que ele já tá preso. Não dá pra prender de novo. De ele de novo, entendeu? E o G, aí quando entra, quando entra, entra ainda, né? E ela acha tudo, celular, faca, sei lá. Mas não tiver bem escondido, mas dá pra dar uma mucosada. É. Tiver bem escondido, não é certo. Mas pega, pega bastante. Pega bastante. Contraversão. Mas depois os caras vão arragar tudo de novo. Pega a bunda é mais do diabo. Mas é mesmo. E vamos falar um pouco sobre essa ressocialização, esse voltar, se inserir novamente na sociedade depois de tantos anos preso, né? Como que é? Como que tá sendo? Quando que você foi solto? Tá fazendo três anos e meio já. Três anos e meio? Por aí, né? Tem. Já beirando quatro. Beirando quatro anos. Eu tô com acidente agora. É isso mesmo? É, pô. Já tá beirando quatro. Quatro natais na rua. Aqui passa rápido. É doido. Não passa rápido lá dentro. Lá dentro. Um minuto é uma hora. Um dia é um mês. Essa pergunta é pros dois, né? Porque você com o tempo também... Sim, fiquei quatro anos. Fiquei quatro anos preso. Pra ressocializar, né? Como é que... Quando você sai, assim, tipo, um choque muito grande, né? Você perde a noção do tempo. A primeira maior dificuldade que eu tive foi pra atravessar a rua, né? Certo. Você sai assim... Perde a noção. Você perde a noção se o carro tá perto, se tá longe, se ele tá 100 por hora, se tá 120. Então, quando eu saí, assim, que eu pisei, eu fiquei um tempo olhando. Que nem o Pedro disse. Só tem uma, né? Então, eu fiquei olhando ali. E aí, depois daí, você já vai soltando, né? Você não chega perto de mulher, porque lá dentro tem toda uma regra na hora da visita. Você fica de cabeça baixa. Então, tipo, você mesmo se oprime, né? E você sai com aquela mentalidade. Sai com a mesma mentalidade. Eu não dava a mão. Minhas tias vinham me abraçar e falam, não, me abraçam não. Fica longe de mim. Dava a mão de longe, entendeu? Aí, aos poucos, você vai voltando, né? Tipo, o que é a rua, né? E, na verdade, se fosse bem direitinho, era melhor pra ficar com a mente lá dentro. Porque, hoje em dia, tá muito... É mais regrado, né? É, mas tem mais regra, tem mais respeito, né? Principalmente respeito a mulher, que até falar sobre isso aí, muito desrespeito a mulher. São muito assediados, entendeu? Às vezes o cara tá ali, conhece a menina hoje, aí, tipo, já vai pra uma ideia, tipo, lá na frente. Como se já fosse os finalmente. Não é assim, né, meu? Acho que tem que respeitar todo mundo. Principalmente em lotação, ônibus, entendeu? Não é nada só, né? É, entendeu? O cara fica ali se encostando, tipo, porque o negócio tá lotado, aí acontece muito. O cara se aproveita, fica ali encostando e a mente dele tá em outras ideias, entendeu? Não tá ali porque ele tá indo trabalhar, entendeu? Então, acho que a mulher sofre muito com isso aí, entendeu? Então, cabe aí quem tem que dar atenção, que eu não sei quem que tem que ver isso, né? Mas que reveja aí, porque a mulher sofre demais. A mulher sofre demais com isso daí. Uma palavra, tem amiga minha que fala, pô, tá comigo, às vezes a gente tá conversando, ela fala, pô, mano, passei ali, o cara... Elogiar é uma coisa, não tá assim, não pode elogiar a mulher. Eu acho várias mulheres bonitas, isso aí é normal, nós ver e falo. Só que a forma de você chegar, né? Você fala, pô, até desculpa a palavra, os caras chegam, ô, gostosa e tal. Pô, isso não é um negócio que você fala pra uma mulher que tá passando na rua, entendeu? Então, às vezes a mulher ali, já por passar disso, e muitos não acreditar, porque a sociedade, da mesma forma que a gente tá falando, a sociedade, como que é se voltar à sociedade? E a sociedade própria discrimina, a mulher, ela vai lá, faz um desabafo na internet, e aí as pessoas vão olhar ali porque ela é bonita e tal, e se aquilo vão falar, pô, mas ela é uma periguete, não sei o quê. Então, apoia até o errado, entendeu? E tira a visão de que ela tá certa. Aí, muitas, por isso que muitas não vão lá dar depoimento, muitas não faz B.O., não faz queixo. Fica em vão, porque ela mesmo é discriminada pelas pessoas que deveriam apoiar ela, entendeu? Tipo, ah, porque ela é bonita. Meu, qual o problema? Se ela quer usar roupa curta, ela usa. A pessoa que tem que chegar lá e respeitar, fala, ô, tudo bem, prazer, ô, você é bonita e tal, entendeu? Seja homem. Tem que ser homem, né, meu? Tem que ter a atitude certa. Então, a sociedade, ela pega no pé. E pra, assim, voltar à sociedade, no meu caso, chorei muito, mano. Chorei muito. Várias vezes, quando eu saí, tipo, não queria voltar pro crime, não queria mesmo. Falo de coração que não queria. Só que a gente sai com a dignidade, uma palavra muito forte de lá de dentro. Tipo, eu sou homem, eu tenho que me virar, eu tenho filho, eu tenho que dar algo pra eles do que tem que comer. E quando eu saí, eu passei por isso. Minha família apoiou, óbvio. Mas só que eu não queria depender de ninguém. Eu fui na minha luta, entreguei alguns currículos, entendeu? Tentei trabalhar com um amigo que ajudou, vendia purificador, batia de porta em porta. Aí eu fui vendendo ali. Só que aí, tipo, você... Eu quase trampei disso também, né? É, vendia purificador. Vendi purificador, batia de porta em porta e... Isso nunca levei tanto não na minha vida. Nossa, meu, o negócio é sério. Embaçado, né? É embaçado. E aí, o que acontecia? Tinha que vender, vendia mais pra idoso. Por causa do score alto e tal, aquele negócio todo. E aí, você sabe do que eu vou falar. Até me desculpa aí vocês que me deram oportunidade. Não, não falam marca de nada, então... Não vou falar marca de ninguém, mas vou ser sincero porque tem que levar à realidade. Então, a gente vendia muito pra idoso. Enganava, né? Certo? Se falando a verdade, enganava. E eu não sou certinho, não nasci pra dar golpe, entendeu? Se for pra dar golpe, antigamente, se fosse no estado, aí era outra coisa. Mas, pô, chegava na casa lá, uma humildade, batia na porta. Isso falando em realidade, mano, de verdade. Batia na porta lá, aí saia lá um idoso. Pô, e aí você vai lá pro meio do mato pra vender. Some no meio do mato. Aí você chega lá, a pessoa nunca tem visita. Quando você chega lá, bate na porta, a pessoa sai, vem com bolinho, cafezinho. Eles ficam felizes que tá indo alguém visitar. Eles ficam felizes em ter alguém ali pra bater um papo, principalmente o idoso. Aí, pô, a pessoa me servia lá o bolo, o café. Me colocava na sala, sentava, me tratava como filho. Aí os caras, vai, mano, vamos chumbar. Porque chumbar, que falava, era vamos vender, né, mano? Vai, mete o malho e tal, que malhar é o caô. Aí eu não conseguia. Pegava a amizade, falava, mano, deixa quieto. Travava a venda. Travava a venda. Aí os caras, ô, mano, você é louco, é o que você fez? Era pra nós ter vendido. Fala, mano, deixa quieto. Aí eu fui vendo essas coisas que, tipo, eu fui com a mente de que era o certo pra mim trabalhar. Que eu queria trabalhar. Aí eu fui vendo que o certo era o errado. Aí eu falei, ah, então já que é pra ficar nessa aí, vou voltar pro crime de novo. Aí eu voltei pro crime de novo. Né, fui fazendo minhas coisas, desenrolando os negócios ali, outros aqui. E fui sobrevivendo até depois voltar a trabalhar de novo. Então só a cabeça fica muito confusa nessa parte aí de voltar à sociedade. Porque não tô falando assim que as pessoas têm o que dar. Você errou, o problema é seu. Você segura o seu B.O. Mas só que assim, o apoio é muito importante, mano. É muito importante o apoio. E você não tem, mano. Não tem. Aí a pessoa olha você ali e fala, pô, mano, eu vou pôr esse cara pra trabalhar comigo. Aí você tem uma tatuagem e o cara já te tira como maluqueiro. Entendeu? E não é bem por aí. Tipo, eu até entendo que muitos, muitos que saiu da cadeia, é difícil eles dar trabalho pra um cara que deu uma oportunidade pra ele. Porque ele carrega com ele uma honra, entendeu? Tipo, o cara me ajudou, me deu uma força, entendeu? Não posso dar mancada. Entendeu? Legal. Então eu sempre carreguei com isso. Onde eu passei, minhas portas ficam sempre abertas. Já pro Pedro, já é bem mais difícil, certo, Pedro? As pessoas não querem acreditar, né, mano? Entendeu? Muitos até não acreditaram. Igual você falou do seu próprio pai. Falava, pô, você vai ficar andando com o cara? Aí se ele te fizer alguma coisa, quem não conhece, quem tá mais distante ainda, fica com o pé atrás. Sim. Sim. Então o canal no YouTube ajudou muito o Pedro nessa parte. As pessoas entenderem. É porque agora tá tudo tranquilo, já tá pegando conhecimento, confiança, tá? E isso é normal. Desconfiantos, desconfiantos, isso é normal. O dia a dia vai mostrar pra eles quem é a pessoa da gente. Nas ações, na atitude, no caráter, na humildade. O canal de vocês tá todo dia, tem vídeo? Quase, quase o dia nem coloca. Agora nós estamos gravando bastante. Já estamos gravando mais já o... Mais live. Mais live. Já é o maior prazer, hein? O maior prazer. Os caras pegando a peça. O caras pegando a mistura, meu Deus do céu. Ah, não? Os caras andando. Teve algum aí que você pode falar aqui? Ah, os caras perguntam muito se, tipo, se nós brigou já, se dói, quando nós já moramos um tempo juntos, né? Moramos num sítio já, depois... Tem uns que falam assim, Pedro, você confia no papo? Ah, ao contrário. É, os caras, tipo, muitos fazem perguntas, né? Porque, tipo... É, você confia no papo? Não é que ideia do capeta. Os caras perguntam isso. É mais se nós já brigou, se já discutiu, se dormia de porta aberta, se o Pedro confia em mim, se eu confio nele, entendeu? É, esses baratos hoje, isso é infantil. Adulto não vai. Molecado. É, mais molecado, entendeu? Molecado curioso, tentando botar intriga. É, quer pôr intriga, coisa na cabeça, mas na nossa vida, essa mente é blindada. Logo quando eu saí, os dois anos e pouco, vira e mexe, saía. Nesses baratos, tem que ir, né? Fala o que quer, né? Fala o que quer. Aí, Pedro, você não vai passar de sábado. Putz, era mesmo. Aí, Pedro, você não vai passar de segunda. E o Natal? Entendeu aí? Os caras chamam a sala? Boa pra caralho. O cara chamam a sala. É, gente, esse futuro, que não sabe ninguém ia, esse futuro. Quem ia? Aquela suspensão que a gente é filho de pai assustado. Natal, Natal. Falava disso aí. Aí eu ficava, aí que eu ficava. Que parcial, onde tô vindo? E o Natal, que história é esse do Natal? Aí, Pedro, eu vou passar do Natal. Aí, gente, tem bronca-suga, tem inveja. Tem bronca. Aí, falando. Vinha uns, uns falavam assim, uns mais agressivos. Ah, pô, foda com a cabeça. É, falava. Falava, tinha uns que era... Estão vendo muito filme, né? Os caras não sabem nem como é que é o carro. Entendeu? Então, falava, falava. Vocês vão passar do Natal, Ano Novo e tal. Ah, nós ficava firmão. É cara que não gosta da gente, tem inveja, tem que assustar. É, às vezes a gente que tá do outro lado também, tá só sacaneando. Uma vez derrubaram o nosso canal. Derrubaram. 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 Strike. Derrubaram o nosso canal, o Zibio Jouto. E aí? Com 100 mil, né? Nós tava batendo já 100 mil. 100 mil. Derrubaram o nosso canal, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tenta eu xingar, reclamar e vou tudo. Ah, dá pra recuperar? Então, voltou sozinho. Foi uma coisa de Deus, né? Voltou sozinho. Tentou eu xingar. Nós abriu outro. Aí, tipo, caiu esse. Aí nós abriu outro. Aí o outro caiu também. Eita. Aí derrubaram o nosso Instagram. Aí eu falei, caramba. Falei, ah, Pedro, o negócio tá louco. Mas os caras não querem nós, amiga, não. Não querem, não. Aí, não deixa quieto. Aí, beleza. Até hoje agora. Aí nós depois paramos pra tomar um café junto. Eu pedi, ah, vamos abrir outro. Aí nós abriu outro. Tanto é que nós temos três canais. Tem uns outros que tem 8 mil inscritos. Tem outros que tem 9 mil e tal. Mas nós paramos com isso aí. Não estamos gravando. O que tá na ativa é o Pablo... É Pedrinho, ex-matador e Pablo Silva. Esse é o que tá na ativa. Mas aí teve outro. Mas os caras derrubaram. Derrubou o canal já umas três vezes. E, tipo, eu não tenho informação pra saber o que fazer. Tipo, eu mexo. É que nem o Pedro fala. Não, minha vida tá na mão dele. Ele que mexe. Mas tem muita coisa que pra mim é novo. Eu não mexia com isso. Então, acontece. Aí eu vou lá procurar saber o porquê que aconteceu. Como que faz pra voltar. Como que faz pra resgatar. Qual que é o caminho. Mas é tudo coisa pra mim também é novo. Entendeu? Tipo, eu tenho a informação de saber como buscar a informação pra resolver. O que o Pedro não ia conseguir fazer. Mas não é que eu sei. Eu entendo de internet. Eu manjo tudo. Eu aprendi na raça, mano. Tudo foi pesquisando mesmo. E acontecendo os problemas. Aí foi indo. Então, tipo, tô lá do nada. Foi gravar. Eu falei, ô Pedro, cadê o canal? Subiram com ele. Eu falei, o que é o canal? Se você não sabe, eu vou saber. Ele que cuida, né? Aí ele falou pra mim. Mas, peraí, meu filho. Quem que roubou nós? Eu falei, ah, mano. Eu falei, a pergunta agora que ficou na cabeça. Porque eu não sei, não. Mas como não sabe? Eu falei, não sei, mano. Tá, vai no celular. Como é que eu vou saber? Então, tipo, é um negócio que a nossa amizade aí tem a agradecer a Deus. Porque no meio do caminho aí nós passou por várias coisas. Já que se fosse... Vários obstáculos. Muitos obstáculos. Que é pra derrubar, né? Muitos obstáculos pra derrubar. Porque, tipo assim, como as pessoas sempre falam. Pô, o cara é matador. O cara se matou um monte, sei o quê. Porque aí você vai gravar com o cara. Você tá fazendo um negócio que tá mó adiante. Mó progresso. Chega lá, vai abrir o celular. Ué, cadê o... Mano, o que que eu vou falar pro cara? Entendeu? Tipo, o que que eu vou falar? Assumiu. Como que sumiu, mano? Você é doido? Então dá um jeito. Se vira. E foi totalmente ao contrário. Entendeu? Quando eu passei pro Pedro, ele já veio. Já era a mesma ideia. Falei, não. Mas o que aconteceu, meu filho? E tal. Falei, mano, não sei. Você se assustou antes. Sim, porque, pô, nós tá num negócio da hora. Que aquilo ali tava ajudando pra caramba. Aí ele ficava mó feliz de gravar. Eu também, entendeu? Desanima a gente, né? Pô. Ah, sim. Desanima. Fazendo trabalho ali. Meu, foi... Mó trabalho, mó luta. E você nem sabe por quê. Esse é o problema, né? Até hoje. Até hoje. Você não sabe de onde veio, né? Você não sabe de onde veio, por quê, nem nada. E várias pessoas apoiando, entendeu? Então, tipo, pra nós foi assim. Foi um baque do caramba. Do nada abortou. Do nada. Do nada abortou. Eu falei, se a justiça é cega mesmo. Esses caras tem que ir pra custódia, não eu. Paca custódia. Tudo louco. Tudo louco. Tira o bagulho da gente. Mó luta, não explica. Quem foi, não deixa nome. Deixa ele no ar. Só que você abre. Então, aí, foi um momento difícil ali. Até referente o canal, foi um dos momentos mais difíceis. Que aí, a pergunta, mais ou menos, que o que fez de... Não, não. No nosso caso, da cabeça, como é que fica? Você falou de lá de dentro, da cadeia e tal. Ficou. E esse lance do canal, caiu, você também? Acho que fica sem chão, né? Tipo, foi uma coisa assim que até derramou lágrimas também. Porque você pega um carinho, né? Muitas pessoas criticam, mas tem muita gente que apoia. E essas pessoas ali, ficou sem informação. Entendeu? Tipo, e aí? O que aconteceu? Sumiu. E o diabo é sujo, né? Ele monta ali, né? O balaio dele louco ali. No mínimo, as pessoas falam, pô, os caras sumiram do ar. O balaio, ele só não busca a Deus, mas ele conhece bem, né? Do negócio. Não, conheço. Conheço, conheço bastante. Quer dizer, quem sou eu para falar que você não busca a Deus? Você só não frequenta a igreja. Não, é, sim, sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu acho que isso aí, isso é louco. Não, eu arrasto ele de vez em quando. Eu arrasto ele. A aplicação dele que ele está trabalhando, fazendo ovo. Todo dia, está trabalhando? Não, estou trampando de derro. Mas, de vez em quando, eu arrasto ele. Estou falando sério, eu arrasto. Mas, é justamente isso. Aí, o diabo montou esse laço ali para nós ali, que era para cair, entendeu? Passar em ele. Derramou, tipo, derramou lágrimas assim. Tenho certeza que do Pedro também, porque é uma coisa que você pega um apego. Lágrima de sangue. Entendeu? De sangue mesmo. Porque geram uma revolta e, ao mesmo tempo... E dá um ódio. E as pessoas que não estavam ali do nosso lado, que estão lá longe, eles pensaram o quê? No mínimo, a maioria pensou. Pô, os caras cometeu algum B.O., mano. Já deu B.O., a polícia foi lá roubar. A polícia pegou, os caras estavam no crime, já saíram e tal, porque foi logo no começo. Então, criou tudo isso. Imagina. E, do nada, voltou. Voltou, graças a Deus. Mas, o Instagram, abraça aí o Instagram. Volta o nosso Instagram, que não voltou não. Não voltou? O Instagram não. Não, então, faça a boa. Quem entende. Instagram derrubou fácil, cara. Meu, derrubou. Derrubou outro nosso, já. Derrubou. Eu não sabia disso aí. Falei pra você exigir, pô. Ih, rapaz. Derrubou. Não começa, não, hein, pô. Faça a boa, senão já vai dar ruim já o negócio. Mas, quando foi isso aí? Não, não, não. Já não começa. Não, Instagram derrubaram quando? Derrubou ter sido mais passada. Você falou isso pra mim, depois vocês resolvem melhor. Faça a boa, senão já vai dar ruim nós dois aqui, hein, pô. Não, não, não. Não quero ninguém ver. Não vai no Instagram? De novo. Mais um pra conta. Ah, vou saber, eu não sei. Procurando saber, meu irmão, porque tá derrubou. Manda um salve pro Instagram aí, já. A galera denuncia, depende do conteúdo. Aí tem várias denúncias. Eu acho que é o próprio. Denúncia, é. Denúncia do Instagram. Tem denúncia do Instagram e tem pessoas que na internet... Então, tira o que eles não gostaram. Não, ele derruba tudo. Derruba. Mas depois eles vão, não. Depende, tem alguns que voltam. Mas o Instagram tá mais delicado agora, eu vi, entendeu? Porque o nosso mesmo não tinha nada. Só tinha um nome, entendeu? O nome Pedrinho Matador. Olha, tem umas perguntas que eu... Tá, tô um tempo pra fazer, a gente tá rolando um papo da hora, que tem muita gente em dúvida. O Guilherme T também. Você falou de chorar. Pergunta pro Pedro. Você chora, cara? É. Para a gente. Quando eu vejo alguma coisa numa televisão, ou uma família, alguma pessoa, que me traz sentimento, aí meus olhos já enxergam. Mas chorar assim, pá, normal, assim, como... Não, por qual motivo qualquer que seja. Você falou, se você emociona com alguma coisa. Se manda, eu começo a chorar. Eu fico emocionado com aquilo. Uma pessoa que venceu na vida, explicando o modo que... E ali, eu acredito, eu sou um pouco sentimental sobre isso. A gente vê a carcaça do cara, né? Fala, isso aí não chora nem a pau. Chora, chora. Tem os momentos de fraqueza também. Tem, chora, chora. Sim, sim. Isso aí é importante, né? A lágrima... Isso aí não é feio, vamos chorar, não é que é muito bom. E passaram muitos anos aí da sua trajetória. Bate arrependimento quando você deita para dormir, cabeçando travesseira? Arrependimento de quê? Nas coisas que você fez no passado. De repente, eu tenho entrado no crime, isso sim. Tenho entrado no crime, sujado minha mão de sangue, indo para a cadeia, perdi toda a minha juventude, não construí uma família, não tenho um lar, vivo de meio das minhas irmãs. Isso aí que me revolta, que eu me arrependo de ter entrado no crime. Eu não queria ter entrado no crime. De jeito nenhum. Para quem está assistindo, esse vale essa mensagem também, que a molecada acha que é bonita ser bandida. Não, bonita ser bandida. É o capeta mesmo. O bagulho é louco. Ele estava marcando aí, marcando aí porque não é legal não, cara. Cadeira, não é camisa para ninguém não. Cadeira foi feita desde a época de Cristo. Não é essa dúvida. Errou a prisão. Mas não é bom não, cara. Não é bom não. Tem gente, tem molecada, não sei o que, a polícia pegou, dois anos. Saiu, a polícia pegou de novo, seis anos. Enquanto ele vê que não, ele está precisando de 30 anos, 30 e poucos anos, picadinho, picadinho. Se aguentar, e a cabeça surta, né? Se aguentar, viu? Muito chapa, né? Muito chapa. A molecada do espírito dele é tudo fraco. Tudo fraquinho o espírito dele. Não aguenta. Você viu os parceiros camaradas, não sei como chama, parceiro se suicidar lá? Porque não aguentou o tranco de ficar assim. Nossa, perdi tem a conta, meu filho. O cara que não aguenta tirar cadeia, tá? Muitos suicídios na cadeia? Muitos suicídios, já vi muitos. Muitos, perdi tem a conta. Muitos. Quem não aguenta, fala, vai ficar muito se enforca. Não aguenta ficar com a cabeça na rua, né? É, fica com a cabeça na rua, tem moleque novo que vai pra cadeia, deixa a namorada dele novinha com o filho, fica pensando no filho, na mulher dele, agora vai ficar com o outro, o que que eu faço, meu Deus? E não dá pra fazer nada lá de dentro? Não dá pra fazer nada, ele vai pôndo aqui todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, o balde enche. A parte, a meninócia é a parte mais sensível que nós temos. O que você não conhece mais nem sua mãe mais. Já passou pela sua cabeça? Já. Do quê? Suicídio. O que que é isso? A hora, mano. Não, lá o neném na casa. Não, nunca passou, não. Se vir um dia eu tirar minha vida, eu tirei dos outros. Não, minha não. Lógico. Tirar minha vida pra quê? Tá louco? Não. Tá louco? Guerrear sempre. Não, não, tirar não é assim, não. É assim, não. Nem Deus perdoa, sabia? Sim. Nem Deus perdoa. Isso daí vai direto pro inferno. É um pecado, né? Que Deus. Esse não tem nem, não tem nem triagem. Tem que passar, tem que passar. Na luta, é ali. Que Deus, vai. Suicídio não tem nem triagem. Não troca nenhuma ideia. Já se suicidou, já vai direto. Vai. Você não quer? Suicídio. O que que é isso? É melhor. Vamos ganhar, então, lutar. Não ganhar, vamos. Vai. Ele gosta, hein? Quem sabe sobrevive, né? Vai tirar minha vida. Tem que tentar. É cara, você quer isso aí? É espírito fraco. Na cadeia tem muito enxur do lodo, aquele desenxur que incorpora na pessoa. A pessoa não toma banho. É uma, tem uns que enxur. Enxur, é enxur do diabo, é o diabo, é o diabo. É porquisa. É espírito mesmo, espírito. É espírito mesmo, que é enxur do lodo, chama-lhe isso aí. Lodo. É o nome do enxur. Caraca. Do diabo. É enxur do lodo. É o enxur. Ele vive mais nas cadeias, ele incorpora em você, pra você arrumar confusão, pra você discutir com o funcionário, pra você matar alguém. Aqueles baratos todos, aquele enxur sem futuro. Aí gruda na mente. Não, fica tentando, fica tentando. Você pode ver na cadeia, não tem emprego problemático? Tem. É tudo enxur. E, Pedrinho, você sentia na época lá, tipo, cara, senti que grudou alguma coisa em mim, senti que grudou uma parada dessa em mim. Pro diabo? É. Não, o diabo não vem assim. O diabo você tem que chamar ele, cantar ponto, chamar ele, por exemplo. Vou numa missão ali, vou pra uma guerra ali, é muita pessoa, tem muitos inimigos. Aí você vai no cantinho, ninguém viu, e chama ele, ele vem, aí você vai pra luta. Mas você dá o cadáver pra eles. Eu vi numa entrevista que você falou que você chamava o diabo pra te dar força de sete homens, não é? Pra ser que ele é. Não, não é isso. Você tendo... A gente é o cavalo. Aí você chama ele, ele incorpora em você. Tem vários tipos. Ele monta em vários. Tem vários tipos de enxur. Você vai receber o enxur caveiro, ou o sete cozinhado, ou o Zé Pilindo, o que for. O que for. Você vai chamar aquele que é o seu. Entendeu? E se chamar é tipo uma reza que você faz? Não, não é reza. Você chama literalmente. Vem comigo. Entendeu? Não é que a palavra de velho. Ele chama ele, ele incorpora em você. Incorpora em você. Se for um trabalho de centro, você tem que estar incorporado pra fazer o trabalho. Entendeu? E o meu caso é diferente. Chamava ele pra guerrear. Pra me dar mais força. Aí ele te blindava. Opa. Aí você dava o corpo, a alma do cara. Leva. Leva, com os outros já foi. É, mas é. O sangue. Né? Agora é louco. Dá até um. Se cai um quadro aqui, acho que eu pulo. Se cai um quadro. Se der que levanta ali, malandro. Se der que espirra, já sai correndo. Aí toma até o copo dado. Cara, eu fico até envergonhado. Eu percebi. Tô brincando. É não, não. Ficou no passado. Pessoas humildes. Péu cipre. É. E agora, Pedrinho, me fala como... Aproveitou até a minha última pergunta. Tá falando disso. Como que agora o papel da fé te ajudou nesse momento agora? Que tá falando da época também de que... Ah, chama o espiritual, não sei o que. É, pra poder guerrear e tal. Mas e agora? Como que é o papel da fé de acreditar em Deus? E de como que isso tá te ajudando? Agora a gente com Deus é outra coisa, meu amigo. É outra coisa. Você se sente leviado. Mesma coisa que você fazer os cinco horas de filhos, tomar um banho gelado. Entendeu? Você tá com Deus, joelho ali. Chama. Antes eu não conhecia. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia nada. Não pegava nada. Eu não gritava em nada. O que tava é em mim. Eu só em mim, porque eu sei que eu sou capaz. Hoje não acredito em Deus. Tô com Ele. Ele me ajuda e tá me ajudando. Se eu tô vivo hoje, graças a Ele. Não fosse eu, eu tava perdido. Entendeu? Porque eu já andei lado a lado com a morte. Porque eu vi um bagulho muito louco. O bagulho é louco, tá? E agora me batizei, tá? Com o pastor Júlio César. Hoje eu não estou mais na clínica, né? Mas não é disso que eu deixei de ir na igreja. Deixei de conversar com Cristo. Nada disso. De passar o bem pras pessoas. Nada disso. Eu tô na luta. E vou continuar. Leio a Bíblia direto. Leio. Nossa, é tudo mais. A Bíblia é tudo marcada. Quase tudo tanto que fica marcando ela. Você já leu a Bíblia inteira? Eu já fiz curso bíblico. De Heberlizonte. Pra Talbaté. Correspondente. Certo. Então, o primeiro capítulo que eu li da Bíblia que eu gostei mesmo, eu fui lá no final. Começou por lá. Sansão de Sansão, da Lila. O cara matava um queixado de um mesmo, matou dois mil homens. Matou o Leão. Eu falei, é mesmo, cara? Aí eu fui lá na Bíblia. Falei, era mesmo. Nem piscar, falei. Eu achava... Não, eu achava... Primeiro, é... É muito louco quem matou o Sansão, que é? O da Lila. Nós a gente tá trocando de mulher que vem pra atrasar o lado. É, o da Lila mesmo pra ganhar umas moedas. Tirou as forças dele. Tirou as forças dele. Mas, no final, você viu? Eu gostei do da Lila. Eu li foi duas vezes a história dele. Ele pegou o menininho, o irmão dele, o menininho, mandou que ele não tinha visto, pra levar lá no palacete. Onde tá todos os inimigos dele, muita gente, no palacete. Entendeu? Aí mandou acostar a mão dele de um lado e do outro. E mandou ele embora. O menininho embora. Ele só empurrou. Não, primeiro ele falou, meu Deus, me dá esforça pra mim, pelo menos, vingar a minha vista. E empurrou a pilastra. Derrubou tudo. Sarizeu muito. Foi o primeiro que eu gostei da Bíblia, foi essa parte aí. Já traiu, você já leu o resto da Bíblia. Mas, depois, passou, pegou no meu pé, tem que ler o primeiro testamento, primeiro, cara. Você vê a história. Mas, eu lia primeiro, quando eu peguei a Bíblia, foi a dissenção. Foi a dissenção. E o canal de vocês, cara, tem novidade? Tem coisa boa vindo por aí? Então, cara, novidade, na verdade, aí, muitas pessoas vão até, né? Muitas perguntas. E a novidade é isso aí, né? O Pedro não tá se dando muito bem, não estamos entendendo, entendeu? Não tá um negócio da hora, certo? Não queria falar, não, mas vamos falar aqui, né? Então, é isso. Não tá legal. Mas vocês não estão numa parceria aí? Não, não tá, não tá. Muitas pessoas veem aí, não tá o negócio dele, ó. Não tá da hora, não. E aí, Pedro? Aí, Pedro? Agora é louco. Que nem eu acabei de falar. Justiça é sério. Esse tipo tem que pagar custódia, não é um... Entendeu? O cara fala que eu tenho que ir pra cadeia. Eu não tô afim de ir pra cadeia, não. Entendeu, mano? Então, tá acontecendo muita coisa aí que as pessoas não estão vendo. Entendeu? Eu não tô afim de ir pra cadeia, não. Então, é melhor que ele ficar no canto dele lá. Vai ficar no meu. Nem junto, né? Vai voltar mais. Entendeu? Eu vou voltar já pro lado. Não, vai ficar, mano. Vai ficar. Não vai ser essa. Lógico, irmão. Toda hora só discussão. Até desculpa pra vocês aí que estão aí fazendo aí também, aí, certo? Mas muita coisa. Já tá gravando mesmo, tô nem aí, não. Entendeu? Você vai pra um lado, eu vou pro outro. Cada um vai seguir a sua, irmão. Quer saber mais? Toda hora só discussão, discussão, discussão. Eu não tô podendo, não. Perdoe esse papo coitário que não sabe o que fala. Entendeu? É uma coisa louca. Por que de novo? Por que sabe? De novo. É assim, é assim, entendeu? Então, e não fica muito perto de mim, não. Quer que desliga? Não, não, não desliga, não. Pode deixar filmando, mano. Entendeu? É bom que todo mundo já vai ficar sabendo, vocês já estão vendo aí. E não fica muito perto de mim, não, perdoe. Você vai provocar o cara assim, ó. Não, infelizmente, né, meu? Entendeu? Cada um faz a sua e vamos que vamos. Tô falando, tô falando. Entendeu, mano? É, os pessoal não sabem aí, vocês estão vendo. Que falta faz o 38 na mão de nossa semana dessa. Tá vendo? Então, já não fica legal. Já não fica legal. Tem hora que passa certas coisas na cabeça da gente, entendeu? Então, já é melhor você ficar por aí, eu vou ficar por aqui, entendeu? Dá pra entender nada. Dá pra entender nada. Tamo junto, pessoal. É só uma brincadeira, certo? Você é louco. Você é louco. Aí, já tava me ameaçando. Faça a boa, mano. Não esquece. É só uma brincadeira, pessoal. É só uma brincadeira. Eu e o Pedro aqui, nós... Que nem tava perguntando, voltando lá atrás. Foi só pra descontrair. E você é louco, Pedro... Você podia ter avisado antes que era pra descontrair. Não, certo. O Fábio tava até suando. Os caras até suando. Toma água, toma água. Mas, voltando lá, o canal é show de bola, cara. Show de bola. Aqui foi só uma brincadeira. O Pedro deu essa outra entrevista aí. Sem palavras, Bruno e Fábio. Vocês... Sem palavras, mascavo. Um abraço pra vocês. Sem palavras mesmo. Sem palavras. Ajudou muito, né? Os meninos do Cometa, né? Foram bem gente boa. Gente boa humilde, sempre. Cometa, Planeta Novo, o canal de vocês aí. Isso aqui foi uma brincadeira justamente pra isso. Pra abrir mais portas pra nós e as pessoas entenderem que eu, Pedro, nós temos essa liberdade. Nós brincamos. Brincamos com o amigo, brincamos com o outro. Entendeu? É brincar aí. Obviamente, né? De bate e pronta aí as pessoas ficam meio que sem entender nada. É dar um sustinho, né? Dá um sustinho. Mas o sustinho é bom que... É ótimo. É a internet. É o que precisa aí sair. Coisas novas, brincadeira, interagir. O Pedro é meu irmão. O Pedro é meu parceiro. Entendeu? Eu levanto ele. Ele me levanta. É assim. É uma troca de favores ali. É um ajudando o outro. Com certeza. Certo? Uma coisa justa. Entendeu? Que um levanta o outro. Entendeu? Muitas pessoas falam. Pô, o Pedro faz isso por você e você faz isso por ele. É da hora. Muita gente apoia mesmo. Entendeu? Mas tudo isso, obviamente, com a permissão de Deus, que foi ele que cruzou o caminho, as histórias. Sem Deus, nós não é nada. Sem Deus, nós não tem força. Então, antes de qualquer coisa, Deus à frente. Se a gente tá aqui hoje, é porque Deus permitiu. Se nós tá tendo o prazer de conhecer vocês. O amigo também que tá ali, que trabalha pra caramba. Ele trabalha, mano. Tô ligado. Ele mora ali, cara. Sai e volta, ele tá lá. Entendeu? O pessoal geralmente não vê quem fica por detrás da cama, dos bastidores. Mas, meu, trabalha pra caramba. A Deca é parceirão. Gente, boníssimo. Como que é o nome? Deco. Deco. Sem palavras, meu. Eu sei que trabalha muito. Então, é isso. A brincadeira aqui foi pra se contrair. Eu, o Pedro é parceiro. Daqui a pouco, vocês vão ver Life ao Vivo aí, que vai estar no Instagram. Aí sim. Entendeu? Se eu deixar o Pedro aqui, não. E daqui no caminho, eu vou comer, mano. Eu vou comer. Não quero saber de nada. Já almoçou no caminho. Já almoçou? Eu vou comer no canal lá quem comia mais. Lógico que é o Pedro. Eu como doce, mano. Doce? Doce e bala. Doce é de contrabando, né? É arroz, feijão. É, os caras comem macarrão. Ele come, eu tô falando sério. É magro de uia. É magro de uia. Mas, quando uns amigos meus nossos aí convidam a gente pra avançar, o bicho pega bem. Não leva o pau. Olha o almoçou. Então, é isso, mano. Valeu, sem palavras, o canal tá aí, Pedrinho Ex-Matador e Pabllo Silva. O Instagram, dá uma olhada lá no Instagram. O Instagram é Pabllo Silva, Pedrinho Ex-Matador. Vamos deixar o link aí também. Livro, enquanto o e-book. Isso que eu ia te perguntar do livro. O livro, muito importante o livro. O livro você encontra na Hotmart. Você vai encontrar disponível lá. Entendeu? As pessoas, a maioria, eles querem livro físico. Porque quer que o Pedro assine. Entendeu? Mas, nós estamos nessa luta aí. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista... Era que os dias daqui já, né? Vai ser. Segundo volume, já é boa. Entendeu? Mano, obrigado. Deu o seu salve aí. Pedrinho, manda um salve pra galera aí. Uma mensagem de paz, de... Positividade. Positividade. É, pessoal. O bagulho, no meu lugar, eu quero dizer que o bagulho é louco. Vê aí. Essa doença matando todo mundo. Tem que se cuidar. Vocês, jovens, também. E se cuida, que eu estou ligado que vocês só acreditam vendo. Tá bom? Então, pega o exemplo. Se cuida, que o bagulho é louco. O barato é viver. Viver a vida. Tá bom? E falar o que nesse mais, o que nesse mundo de hoje. Saber curtir mesmo. Saber curtir. Caminhar pra frente. É, entendeu? Que não o bagulho é estudar, meu filho. Estudar. Pegar leve nas embaladas. Não, não chega, não. Não chega dos quarentinhas, não, meu irmão. Não chega dos quarentinhas, não. Tá bom? Fica com Deus vocês todos aí. Agradeço vocês pela oportunidade que vocês deram pra nós aí. Legal. Valeu. Se não precisar, a gente, estamos aí. Show de bola. Tá bom? Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Gui, alguma... Muito bom. Obrigado por vocês terem vindo. Valeu muito o papo aí. É esse. Valeu, pessoal. Até a próxima. Segunda-feira, às 21 horas. Segunda-feira, às 21 horas. Valeu. Valeu.